Fala pessoal, tudo bem? Bom, estou passando aqui mais uma vez Dessa vez para passar a dica de desmontagem Eu tenho aqui atrás uma Ranger Onde a gente vai estar desmontando ela Para fazer o envelopamento Tanto para fazer a limpeza, a lavagem Descontaminação para poder ser envelopado Então eu vou estar mostrando para vocês Um pouco passo a passo de como eu faço Esse processo, acompanha aí, obrigado Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês Como que eu faço para remover uma maçaneta Como essa, que é dessa Ranger É um carro fácil de desmontar Não é tão complexo, basta ter a ferramenta correta Bom Quando eu abro minha porta, eu noto que aqui Eu tenho uma peça plástica Que ela cobre o furinho aqui Que dá acesso ao parafuso Da minha maçaneta Então eu venho aqui com a espátula de nylon Sempre com a espátula de nylon Removo essa peça plástica Usa a espátula de nylon para não riscar A peça do carro, tá pessoal Tenho muito cuidado com isso aqui E aí Quer apresentar também como é que tira a maçaneta do carro? Agora eu vou usar uma chave Torx T20 Onde eu vou ter acesso aqui Ao parafuso da maçaneta Vou folgando esse parafuso aqui Até a maçaneta aqui A partezinha da frente Ela folgar Lembrando que É ideal Você sempre quando estiver desmontando o carro Não tentar tirar o parafuso todo de uma vez Porque às vezes esse parafuso pode cair dentro da porta E você não conseguir pegar ele novamente Então vai folgando aos pouquinhos Vai mexendo Essa partezinha aqui da maçaneta Ela folgou Você tira ela do lugar Em seguida você ajusta o parafuso para dentro novamente Para não correr o risco desse parafuso cair Ou perder Ou ter algum tipo de problema Bom, para sacar essa maçaneta Ela é muito simples Já terei a partezinha de trás aqui Que é o que dá a sustentabilidade da maçaneta Agora eu empurro ela para trás Dessa forma Puxo ela E ela sai por completo Alguns carros tem o encaixezinho Que a maçaneta Ela tem os sensores Então ela tem o encaixe Você tem esse encaixe da maçaneta E você saca ela do lugar Tá bom? Ó pessoal Muito cuidado com essas peças aqui Quando vocês desenvolverem a maçaneta do veículo Tentem guardar isso aqui com o maior cuidado Ou junto da maçaneta Ou colocar dentro de uma sacolinha Com o nome de cada canto A maçaneta do lado esquerdo A maçaneta do lado direito Porta traseira Porta dianteira Para que você não perca E consiga fazer uma boa também Uma boa limpeza da superfície Observe que aqui está bem sujo Se eu não removesse essa maçaneta Eu não teria acesso a essa limpeza aqui Então minha aplicação do adesivo Não ficaria tão boa Então para mim ter uma maior segurança Uma melhor garantia Eu tenho que remover essa maçaneta fora E fazer uma boa limpeza da peça que eu vou adesivar Eu acabei de demonstrar para vocês Como eu desmonto a maçaneta da Ranger Vocês viram que é fácil Não é algo tão assim Coisa de outro mundo Então você consegue desmontar facilmente Basta ter a ferramenta correta E outra coisa Se vocês querem saber mais dicas como essa Vou deixar o link aqui embaixo Já clica E já fica por dentro da novidade E aí Tchau